Vou chamar aqui na nossa cobertura o Uriam e o Américo, porque a gente está falando um pouquinho dessas estratégias. Primeiro, eu vou ouvir do Uriam se ele tinha ideia de que a gente iria presenciar, iria ver ao vivo aqui, desde o primeiro minuto, e foi assim que aconteceu, desde o fim do prazo dado por Israel, o primeiro minuto começou esse bombardeio, e se isso passa um recado também do governo israelense. Oi, Lu, isso passa principalmente um recado, não só para o Hamas, mas também para a população israelense, mas acredito que tem outro ator ali envolvido nessa história que talvez o recado seja até mais importante, que é o resbolar no norte do Líbano. A família de brasileiros que você entrevistou agora falavam que as tensões aumentaram lá. Então, é o momento de Israel, assim como seus aliados também, aplicarem aquela técnica de dissuasão, de você mostrar posicionamento militar, força, para que você intimide os outros grupos para que não entrem no conflito. Então, todo esse posicionamento, esse envio de armamentos do exército americano, posicionamento de porta-aviões ali, também perto do mar Mediterrâneo, isso tudo é para mandar uma mensagem clara que qualquer ataque vindo do norte, também do Líbano, vai ser respondido à altura, assim como foi feito quando o Hamas atacou Israel. Muito bem, Américo, esse recado pode ser interpretado dessa maneira. Eu peço desculpas a vocês, porque eu tenho que falar com o nosso telespectador que as imagens são ao vivo, ao nosso lado, e aí mais um míssil, nesse momento, enquanto a gente conversa, sendo disparado por Israel agora na faixa de Gaza. Eu não fiz a conta, obviamente, mas eu já posso dizer em dezenas de míssil, desde que a gente começou essa cobertura agora. Eu vou me calar para vocês ouvirem um pouquinho isso. Vou pedir para encher em tela um pouquinho, para a gente ver essa imagem dramática. Essa é a imagem da guerra, estamos ao vivo, então, na faixa de Gaza, essa imagem aí do nosso cinegrafista. Você que está acompanhando aqui, eu não conseguia, claro, contar a quantidade de mísseis, mas foram dezenas de mísseis disparados nos últimos 52 minutos, exatamente com um minuto do fim do prazo dado por Israel para que os civis se retirassem do local. A gente acompanha essas nuvens de fumaça tomando conta da tela a todo momento e esses barulhos de mísseis. O Américo, o Irã estava falando um pouquinho sobre outros grupos palestinos e outros grupos armados. Isso pode ser um recado de Israel, esse poderio, essa força israelense bélica, que a gente já conhece bem, pode ser um recado para outros grupos, mas pode ser interpretado também de outra maneira. Esse recado não é, você conhece o meu poderio bélico, mas estamos dispostos à guerra. E aí a gente pode ter, sim, o que a gente mais teme nesse momento, que é o conflito se espalhando para outros países da região. Sem dúvida, eu concordo que é um recado muito claro, com o endereço certo, tanto para o Hamas como para o Hezbollah, de que não só as forças militares israelenses têm os recursos, têm a força, que eles já conhecem, obviamente, o Hezbollah e o Hamas sabem perfeitamente, do poderio do exército israelense, mas, mais importante do que isso, o governo israelense dizendo que está mais do que disposto a ajudar, a usar, perdão, a usar esses armamentos para conseguir os seus objetivos, especialmente depois de ter ordenado a saída dos cidadãos palestinos para o sul da faixa de Gaza. Não sabemos exatamente quantos deixaram, quantos continuam lá, nem se eles conseguiram receber as informações de que aquelas rotas estavam seguras, até porque não existe eletricidade e internet na faixa de Gaza neste momento. Então, é um recado muito claro de dissuação contra, especialmente, o Hamas e o Hezbollah. E eu disse na minha entrada anterior que o Hezbollah continua sendo um grande perigo e é um ator que precisa ser acompanhado com muito cuidado, de muito perto, e que Israel tem, sim, o direito de se defender contra eles, se eles resolverem, eventualmente, aumentar ali os seus ataques contra Israel. Isso é uma coisa que, obviamente, de novo, deveria ser feita, tentando se preservar os civis. Essa é a grande preocupação, eu já disse também na minha entrada anterior, com relação aos civis, tanto no sul do Líbano, como dentro do Estado de Israel, como os palestinos que estão em fuga, e especialmente, até pelas condições em que eles devem estar sendo detidos, os 120 refeios israelenses que precisam ser soltos com a maior urgência possível. Eu sei que as soluções não são fáceis, mas eu acho que o mundo precisa prestar muita atenção no caso dos civis.